e é isso meus recrutas mais uma partida narrada você está ligado vai rolar uma música gostosa aí né a charlie tá endiabrada já se inscreva de seu like ajuda a gente a crescer porque tá ligado né mas foi na hora da raiva na hora na hora da raiva naquele segundo eu pensei que até eu te odiava eu te odeio calfedute calfedute né e respirei fundo e vi que eu te amava eu te amo calfedute mas foi na hora da raiva na hora na hora da raiva caiu errado já mas vai fazendo a movimentação já botou mais 500 na mão roupa feitei na cara do freio da blazer já tomou a cegasbia tomou a primeira né e aí já vamos começar contando a brava duas bichinhas estava na praça tiradentes esperando um ônibus o ônibus chegou abriu a porta e abriu a porta da frente quando eles elas iam entrar pela porta da frente o motorista disse o menino vai tomar lá atrás e uma das bichinhas oba até que enfim a prefeitura se lembrou da gente ai deixa eu dirapelão é isso gente vamos começar uma partida narrada como eu disse você não é inscrito esse canal já se inscreva opa peraí né de seu like peraí tem 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 então eu tenho uma trocação ali aí você tá ligado eu sou papatote aqui ó rapaz boa opa pega a granadinha aí pra te 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 de scar já foi um bts opa mas morreu outro ali pelo jeito hein já somando dois abate essa lenda dois amigos se encontraram e já um questiona o outro você sabia que que o Marcelo está hospitalizado peraí aí 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 tá de tá de bair 15 aí peraí vipa vai ropa ó a bomba seu moço cuidado que explode vai fazendo movimentação para a frente três teto eita bomba no chão vai fazendo aqui busca couve chat não deixa essas dessa bairro 15 se encostar você tá ligado pode estar de colete 3 pode estar com Jesus no coração com crise na comunhão que ela vai te deitar de perto não tem como ela ela vem fazendo a movimentação já tenta pegar de quatro para ter tê 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 veio de crm ai doida né este ó já caiu por terra meu deus são esses homens tá chato hein e aí que 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 você acha que aconteceu zumbi papou me aquilo né olha que beleza e opa feio ela frente crm vem buscando mais flanqueia e flanqueia na lenda é a lenda vai fugindo vai fazendo a movimentação pro play vai rilando o kit aqui muito rápido é muito minucioso agora você vai ver que no hipfire eu pego você eita a babira sigues um abraço para sigues um abraço para este ó né dois amigos encontraram aí um pelo outro cara você sabia que o marcelo hospitalizado aí eu fico como assim ele falou não cara o cara tá mal parece que nem dá para reconhecer direito aí o roberto mas não pode ser né não pode ser não ainda ontem eu vi o marcelo num baile de carnaval dançando com a loira deliciosa aí o micael pegou e falou pois é rapaz a mulher dele viu também então coitado para não ter duas namoradas vem 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 novo corre 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 se esconde aí se esconde se esconde se esconde se esconde fecha aí fecha aí meu namorado tá vindo meu namorado opa já voltamos aqui depois desse meme gostoso vai fazer na trocação opa desceu alguém ali a charlie e aí falou que eu não moro que a granadinha tem dedo para o lado da roupa já deu dano ou patreta coisa de bote bota o médico para cantar agora que os homens vem subindo aqui junto comigo meu deus do céu mano que bagulho chato gente esse negócio dos homens tá ligado e aí o cara já mandou um rei já ali tá ligado aí lá olha aí que bagulho gostoso ou porque eu já vou cair no meio da trocação aqui então não sabe a roupa titã foi de gueto o patiado vem na captura agora é hora de ser minucioso aprende ó peguei cover vou recarregar ó aprende é simples vai acabar as balas dela que que eu vou fazer vou trocar porque acabou a bala dela ela ficou na desvantagem então aprende aprende meu deus eu vou contar uma braba aqui antes do porta aberto que hoje as peças tem que ser curta aqui porque tem que ser rápido eu ia tentar papar aquela outra charlie ali mas se eu atirar ali os cara ia né você tá ligado né os cara ia matar eu é que eu vou fazer eu vou pegar a couve aqui ó o botezinho que é zumbi chata para caralho né velho tá lá agora o que que eu vou agora eu pego a charlie eu bato opa titã de novo o titã alguém te deu alguém te ressoei hein e aí você tá ligado já deu aquele bugador ó se deu uma conta matou né o bote que eu ia matar ali opa for seven gostamos só mate finalizar o titãzinho é outra para envelhecer vai falar agora você vai aprender a trocar no hipfire vou te ensinar vem cá lá papakio a papakio você quer trocar com o rei do hipfire assim mano olha lá o rei dele é difícil é difícil é difícil mesmo para para que eu aprendi com a lenda joguei o médico flanqueei você não conseguiu trocar comigo o guarda né mandou o sujeito para o carro já falou seu duplo mesmo por favor o senhor estava 130 km a velocidade máxima nessa estrada é 100 eu vou não seu guarda eu tava sem com certeza a sogra dele já corrigiu acho marcelo que isso você estava 130 ou mais o sujeito olha para a sua sogra com o rosto fervendo aí o guarda falei sua lanterna direito não está funcionando daí fala o seu guarda minha lanterna nem sabia disso deve ter pifado na estrada a sogra insiste a Marcelo que mentira você vem falando há semanas que precisa consertar a lanterna o sujeito né está a ponto que faz sinal a sogra para ficar quieto né o guarda fala e o senhor está sem sinta de segurança falou assim mas eu estava com ele né só tirei para pegar os documentos aí a sogra fala Marcelo deixa isso você não usa cinto ao marcelo se conteve e gritou para a sogra cala essa boca o guarda se inclina e pergunta para a sogra ele falou ele grita sempre assim com a senhora ela pegou e respondeu só quando ele mete tão cuidado sua sogra pode querer ser o mal já pegamos o tchau perder já chamou no caminhão da alegria ali né o baú da felicidade caminhão do Google que bosta né tem nada para fazer você tá ligado a gente vai para aquele roteiro gostoso lá vou tirar vou jogar granada caminhão gostei você do caminho teve novas formas de matar as pessoas né então fazer nada porta aberta porta aberta um cara vai a casa de sua namorada pela primeira vez e ela o convida para se sentar na sala de estar amor você pode esperar um pouquinho aqui na sala enquanto vou cozinha pegar algo para comermos vou claro querida espera aqui sozinho ele começa a observar a bela sala na casa da nossa repara um bonito vaso em cima da mesa de canto ele pega o vaso para ver melhor enquanto enquanto olha para o vaso a namorada dele chega na sala e pergunta o que é que eu me inscrevo ela diz amor é a cinza do as cinzas do meu pai estão aí o homem fica vermelho de tanto terror e vergonha e diz nossa eu não sabia sinto muito eu amo ela ah não tem um problema não é que ele morre de preguiça de ir à cozinha pegar um cinzento estamos flanqueando aqui já já vai ter uma trocação gostosa ali né Será que vai dar tempo de eu contar a braba tem uma braba aqui para eu vou apontar hoje aqui para vocês aqui né só descer aqui ó espera aí benzinho ruim você tá bem aí é um bote a opa vai fazendo a movimentação já estamos com 9 a base além agora você vai ver o quanto o pai tá brabo ou para já para que eu sou ladrão mesmo não tá aí tentei papai não deu vai ser um pouco que vendendo a gota porque novo assim né então meioные mais todoOfama Brewour você nos cara já viu Ryan não está batendo tritititit shift services te f��ando mordida ao nome desses caras para vir subindo aqui ó ó alto escolher mais alto avanão ai meu deus é esse jogo tudo na silhuião que se joguei o cara vai subir aqui porque eu falei que elaevê 6frê você vem pegar mas acabou que tão muito Tá mas fazendo uma uma condição ele já desceu e aí né você tá ligado a gente vai na captura vou pegar o snowboard e aí a roupa o suporte t t t t t t t migueleira ai migueleira a gente tira pelar né você está ligado nessa partida tá daquele jeito é insano meus pivete logo que você vai ter uma surpresa aí né o marcel surpreende surpreendeu a mulher chegou em casa e viu a mulher dele na cama com outro né ele tirou o revólver da cintura armou o gatilho e já é metendo bala nos dois quando ele parou para pensar e foi percebendo como a sua vida de casado havia melhorado nos últimos tempos a esposa já não pedia mais dinheiro para comprar carne aliás nem para comprar vestido jóias sapatos apesar de todos os dias aparecer com um vestido novo uma joia nova uma sandalinha na moda né os meninos dele mudou da escola pública do bairro para um cursinho super chique na zona sul sem contar que a mulher trocou de carro apesar dele está quatro anos sem aumento e ter cortado a mesada dela o mercado então nem se fala eles nunca tiveram a fartura tanto a fartura né quanto nos últimos meses e as contas de água luz telefone internet celular e cartão de crédito fazia tempo que nem ouvia falar delas o caso é que a mulher dele era mesmo uma mistura de tiazinha com ver a ficha temperada no caldo da feiticeira penei muito coisa de louco ele guardou a arma na cintura e foi sair devagar para não atrapalhar os dois parou na porta da sala e disse para si mesmo o cara paga o aluguel o supermercado a escola das crianças as contas de casa o carro o shopping todas as despesas e eu ainda vou para a cama com ela todos os dias e fechou a porta atrás dele né e concluiu pô o corneio é ele né então cuidado você pode estar sendo corneado apesar né que o murinho um murinho aí mano mordido de novo apesar desse negócio de corna para quem joga free fire que a galera diz né o lugar de aliás se eu jogasse free fire meus recursos ia ser desse jeito aqui eu chegando na minha cidade é isso mesmo gostou já teve aquele corte vão pegar uma arma do drop né isso me lembra o mineirinho chegou entra no boteco e vem anunciado em cima do balcão pão de queijo 2 reais sanduíche de galinha 3 reais punheta 10 reais checando a carteira para não passar vergonha ele vai até o balcão chama uma das três garotas que estão servindo bebida nas mesmas uma morena linda top de babá ele pergunta né por favor né ela assim será com sorriso lindo para tomar aqui ver na costa é tomar na costa né com sorriso ainda respondeu em que posso ajudar assim ele pergunta é o se que toca as punhetas a flússia o seu respeito ela respondeu com a voz por sexo né o mineirinho já então retruca então se lava bem as mãos que eu quero um pão de queijo ai meu Deus isso me leva do peixe você já pensou em como abrir um peixe rápido meus irmãos já imaginou olha aí então fazendo nada o tanque tá chegando aqui né é não sei se vai dar tempo e não vamos trocar o papel aí tá uma boa boa você agora você vai ver aqui o porquê que eu tomei uma sido ó afastada Opa já tomei umas que dói ali só as que dói né mas você vai descobrir porque eu tô um pouco afastado vamos ver de olha a travação Opa o muro dois já tomou em aí o tanque coisa de bota jogar de tanque né ai toma filha para toda essa granada aí para ir vai fazendo vai flanqueando aqui sentir a lar travada ou através do nosso tem tttttt receba e conheça o santíssimo céu do do blob em classe do ar cristo vem trocar também então aí eu vou já vem mandando de que quando a fitfeta autônia autônia nossa que bosta cara que bosta sua roupa pera aí tê 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 e nossa senhora que capa doloroso e aí com 16 abaixo né agora eu acho que eu não vou matar ninguém então tamo fazer nada não tamo fazendo assim que vem chegando gente aqui opa chocotrone a referência real é pra lá o outro travou de novo é tão humano tipo não tem como jogar competitivamente desse jeito tá ligado o jogo mano o jogo o dia que atualizou tava legal agora depois com a merda velho tipo uma merda ligado eu tenho as quedas de fps muito bruta né você vai ver no próximo vídeo que eu vou postar que aí mostra o fps em tempo real é uma luta salvando lá está de sacanagem toma cai fica receba receba que dói vai e isso muda doce toma agora eu te finalizo aí vem chegando um caminhão lá porque o caminhão do baú da felicidade o tanquinho assim ó lá desceu do tanque se não é mas vai morrer aqui pra mim aqui ó se eu não me engano ele vem ele vai flanquear pela pela esquerda e um ponto vocês têm que focar sempre gente o som do jogo é muito importante porque eu não vi ele ali por mais que eu tenha visto agora narrando eu não vi ele na hora que eu tava eu tava jogando entendeu eu escutei onde ele tava vindo e isso foi crucial para mim poder matar ele mas o que acontece o jogo é tão bom que às vezes aperta para usar habilidade não vai ter um problema de você usar habilidade tem um por aqui ó ó já deu uma travada gostosa lá vem de vida não sei que bala desgraçada que esse cara tava que eu com 150 de vida foi bastante 30 né aí vou flanquear aqui vou usar o que eu sei de taticamente vou descer eu vou numa posição cega onde ninguém consegue enxergar vou rissar as placas porque é o certo a se fazer porque muita gente né e aí o que que eu vou fazer eu vou tentar chegar lá e pegar é uma trocação de retardados aí esse negócio de tanque cara é tanque é máquina de guerra é purificador pô mano a galera vem para ganhar ó tomei ó tô correndo tô apertando para usar o médico ó apertei 50 vezes fica agora com a minha narração do outro cara aí surpresa para vocês eu apertei trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de vezes para usar a porra da habilidade não usou tá ligado não usou não usou não usou não usou não usou habilidade mano eu vou ter lá porque eu vou gravar isso aqui esse jogo é foda eu vou ter lá porque eu quero ver essa trocação de retardado aqui a gente vai fazer o que agora tô te falhando um monte cara um monte um monte tô te falhando um monte aí foi finalizado agora já vem o cvm arretada lenda vai vingando o tio de ur por aqui vai fazendo a flanqueação vai buscando eita lenda e aí tá fugindo o tanque tá fazendo movimentação pro play tá fazendo certinho jogando o fim do fim no que pode esse cara do tanque tem que cair esse cara tem que cair em nome de cristo né o arretado vai fazendo aqui já tá tomando ixi se tomar um ali vai tomar que dói hein e aí os parceiros dentro do esquadro vem chegando por aqui jogou ó tô gravando partida mestrão só mais tarde ó não usou habilidade né então jogo já que o jogo está lá vamos narrar você vai acompanhando aí essa partida que era pra lenda ter feito mais de né provavelmente mais de 20 abates mas o jogo não usou né o jogo não usou habilidade não deixou aí pega pelas costas agora meu deus do céu tem 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 tá fazendo a movimentação arretada é o nome da fera da cvm vai buscando o gás vem tocando na bunda tem 4v tem apenas 1v será que ele vai conseguir sair feio dessa opa aqui o pistolão já foi cantado mas não dá pra mudar aqui vamos trelando essa lenda porque esse jogo nos roubou e aí vai buscando vai eles estão trocando lá em cima eita lança chama e você vê que a galera vem pra ganhar mesmo negócio de qualquer jeito já jogou a granada de fumaça vamos fazer fumaça aí ainda menos fumaça falarão por mim only two teams left porque o papa kill que eu matei também no começo da partida vai eita vai mandando poxa mas não é parceiro? já mandou tá de pistolão arretado vem fazendo flanqueamento por aqui já buscou posição agora 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 é hora da... não arretado não tô entendendo mais nada disso aí eita vem de lança chama arretado vai arretado vai arretado vai arretado vai queimando vai tostar tostar tira isso nem papa kill nem de lança chama joga bem vem vai fazendo opa tá jogando muito essa lenda vai fazendo aqui o papa kill tá no chão esse bote eita agora já era vai cantar vai botar aí pra lá arretado da winner né e agora fiquem com as telas finais aí você tá ligado né meu pivete e é isso meu Zé Cruz se você gostou desse vídeo se você gostou dessa partida deixe seu like aí se inscreve no canal tá vindo a série aí que eu vou ensinar vocês como jogar competitivamente todas as dicas do competitivo porque eu provavelmente vou venha abandonar o jogo daqui um tempo tá ligado porque o jogo tá muito ruim eu vou trocar de celular mas acredito que não vai bater melhor então é isso se você gostou desse vídeo compartilhe com seu canal compartilhe com seus amigos se você conhece esse mano que eu narrei no final aí por favor manda esse vídeo pra ele tá ligado eu to doido pra ele vir comentar aí quero ajudar ele com passe e alguma coisa assim então é isso um beijo no coração de vocês tá ligado eu amo vocês é isso um beijo